Certa vez num avião, logo após a riscolagem, o comandante Rosmão deseja a todos boa viagem. O comandante Rosmão deseja a todos boa viagem. Bem, o destino fica uma hora, vamos para a terra do Camone. O destino fica uma hora, vamos para a terra do Camone. E sem mais nenhuma demora, larga-lhe o microfone. O Guzmão era maroto e deixa o micro ligado. O Guzmão era maroto e deixa o micro ligado. E confessa ao copiloto que ia sentado ao lado. E diz assim, olha, já que o voo não é mau, estou cá com uma maluqueira. Já que o voo não é mau, estou cá com uma maluqueira. Vou ali a riar o calhau, depois vou dar uma hospedeira. Vou ali a riar o calhau, depois dar uma hospedeira. E ouviu-se assim então, uma gargalhada geral. E ouviu-se assim então, uma gargalhada geral. Dentro daquele avião. E havendo um vendaval. A hospedeira ao ouvir, põe-se a correr para avisar. E naquela pressa do ir tropeçou e caiu de pernas para o ar. Diz então uma velhinha. Com o seu ar tão matreiro. Diz então uma velhinha. Com o seu ar tão matreiro. Ó filha, tu tem calminha. Porque o homem ainda vai cagar primeiro. Ó filha, tu tem calminha. Ele vai cagar primeiro. Ó filha, tu tem calminha. Ele vai cagar primeiro. Ó filha, tu tem calminha. Ele vai cagar primeiro. Então, vamos lá. Vamos lá.